Minutos de Esperança, com o pastor Elias Brenha. Olá, tudo bem? Os versos de hoje estão no livro de Jeremias, capítulo 18, versos 5 e 6. Então veio a minha palavra do Senhor. Não poderei eu fazer de vós como fez esse oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor, eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Essa é uma das extraordinárias analogias usadas por Deus para ilustrar o seu poder e o seu amor para conosco. Jeoaquim era o rei de Judá e ele desagradava a Deus em tudo. A nação vivia uma profunda crise espiritual, então o Senhor pede para Jeremias ir à casa do oleiro e enquanto Jeremias observava o oleiro fazer de um vaso quebrado em suas mãos um novo vaso, ele compreende que a despeito dos erros e dos pecados da nação, Deus não estava tratando aquelas pessoas como objetos descartáveis. Ele queria reconstruí-los espiritualmente. Esse sempre foi e sempre será o grande interesse de Deus. Deus é o oleiro e nós somos o barro. Não existe ninguém que possa dizer, eu não preciso ser moldado. Porém, existe uma verdade que não pode ser omitida. Quando o Senhor nos diz em Sua Palavra onde necessitamos ser quebrados para novamente sermos moldados e nós resistimos, o barro vai ficando mais duro e o processo vai ficando mais difícil. Mas quando nos rendemos a Sua Palavra e damos acesso a Sua obra em nós, Ele nos transforma em um vaso valioso e útil. Essa é a boa notícia do Evangelho para você. Mesmo que de alguma maneira você esteja machucado ou endurecido pelos problemas, traumas e dificuldades dessa vida, Deus não descarta você, como Ele não descarta nenhum de seus filhos. Se algum dia e por algum motivo alguém olhou para a sua vida e o seu problema e lhe disse que você é um caso sem esperança ou de que seu problema é grande demais para que Deus olhe para você com amor e misericórdia, não acredite nisso. Nenhum barro é descartável para o grande oleiro, não importa se ele está mais duro ou mais mole. Todo barro nas mãos do oleiro é valioso, independente da sua condição. Às vezes, quando entramos em uma crise emocional, uma enfermidade física ou um grande problema familiar, conjugal, financeiro, ou uma outra grande crise, a tendência é olharmos com desconfiança para Deus e isso nos leva a duvidar de que Ele é capaz de fazer e do que Ele é capaz de fazer para reconstruir essas coisas em nossa vida. Mas acredite, Ele é o único capaz de transformar um vaso quebrado em um vaso novo. E o caminho para que Ele reconstrua em você aquilo que está destruído é simples. Basta dizer ao Senhor, Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra minha vida e faz-a de novo. Eu quero ser, Eu quero ser um vaso novo. Se esse é o desejo do seu coração, Eu quero orar por você. Feche os seus olhos e ore comigo. Querido Deus e Pai, diante da Tua presença estamos mais uma vez, simplesmente para lhe dizer que queremos ser transformados e moldados. O Senhor conhece a nossa condição e sabe exatamente tudo aquilo que precisamos e necessitamos. Se por alguma situação em nossa vida temos nos tornado um barro endurecido, por favor, Pai, a despeito disso, toma-nos em Tuas mãos e molda-nos segundo a Tua vontade. Que o nosso dia seja abençoado por Ti e que as Tuas bênçãos estejam sobre a nossa vida. É o que nós Te pedimos e Te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Eu tenho algo para lhe dizer antes de finalizar esse momento. Se você quer que a gente ore por você, se você quer que a gente ore pela sua família, pelas suas necessidades, então deixe aí os seus comentários, deixe os seus motivos e nós teremos alegria de estar durante, toda essa semana, orando e intercedendo por você. E não se esqueça, se você foi abençoado por essa mensagem, compartilhe esse vídeo com seus amigos. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e até o nosso próximo encontro, se Deus assim o permitir. Compartilhe este vídeo nas suas redes sociais. Compartilhe esperança. E aí E aí E aí